Federação das APAES do Estado de São Paulo nomeia superintendente para o Uniapai SP. FEAPAES realizou o webinar para orientar as APAES sobre o retorno às aulas. O site oferece filmes acessíveis a pessoas com deficiência auditiva e visual. A fim de fortalecer e consolidar o trabalho realizado pela FEAPAES, a presidente da instituição, Vera Lúcia Ferreira, me indicou para o cargo de superintendente do Uniapai SP. A indicação ocorreu no dia 21 de janeiro, durante reunião da diretoria executiva e conselho de administração da entidade. O Instituto de Ensino e Pesquisa, Uniapai SP, é a área educacional da Federação das APAES e foi criado em 2019 com o intuito de difundir conhecimento entre os profissionais que atuam no terceiro setor. Mas foi em 2020, com os avanços da área digital e alguns investimentos no corpo profissional, que o Instituto ganhou notoriedade pelos conteúdos relevantes e por apresentar uma didática acessível a todos. A presidente da Federação, Vera Lúcia Ferreira, ressaltou a importância do Instituto Uniapai SP no que diz respeito à qualificação contínua dos profissionais das APAES e do terceiro setor. Além da oferta de diversos cursos voltados aos profissionais do terceiro setor, alguns dos pilares do Uniapai SP são a fomentação de meios para pesquisa científica e a disseminação de publicações que promovam o conhecimento acerca do universo da pessoa com deficiência. A FEAPAI SP investe constantemente para que as APAES continuem a prestar serviços de excelência, sendo a capacitação profissional um meio essencial para que essas instituições continuem na busca por patamares cada vez mais elevados no que diz respeito ao atendimento às pessoas com deficiência. E agora, com a nomeação da doutora Cristiane de Castro, agregaremos ao Uniapai SP sua experiência de mais de 10 anos na luta pela causa das pessoas com deficiência. Obrigada, Vera, pela explicação. O retorno às aulas presenciais tem gerado muitas dúvidas e questionamentos e a situação na educação especial não é diferente. Por isso, no dia 24 de fevereiro, a FEAPAI SP e o Uniapai SP promoveram a webinar Educação Durante a Pandemia em 2021. Desafios do retorno às aulas. Flávia Catanante, coordenadora estadual de educação da FEAPAI SP e Luiz Fernando Zuin, diretor da APAI de Matão, esclareceram inúmeras dúvidas sobre o retorno às aulas presenciais nesse período de pandemia. Durante o bate-papo, houve ainda a exposição de experiências bem-sucedidas, baseadas nas orientações dos órgãos responsáveis e da legislação vigente. A transmissão ainda pode ser acessada pelas APAES. Basta solicitar o link para a equipe da comunicação. E você, gosta de assistir filmes em plataformas de streaming? Então, não saia daí, que no próximo bloco vamos mostrar um portal que oferece filmes para as pessoas surdas e cegas com toda a acessibilidade necessária. Eu já volto. Fique aí. E você, gosta de assistir filmes em plataformas de streaming? E você, gosta de assistir filmes em plataformas de streaming? Uma tecnologia pioneira desenvolvida no Brasil permitiu a criação da primeira plataforma digital a oferecer filmes acessíveis a pessoas com deficiência auditiva e visual. O lançamento da plataforma Ping Play aconteceu no dia 15 de março, com 100% do conteúdo com audiodescrição, legendas descritivas e libras. Algo praticamente inexistente em outras ferramentas de entretenimento online. A novidade é um projeto da produtora de conteúdos acessíveis, ETC Filmes, que atua em parceria com distribuidoras, produtoras e exibidoras de conteúdos audiovisual do país para atender uma parcela da população, que corresponde a 23,9% dos brasileiros. Para ter acesso à plataforma, a pessoa pode se cadastrar sem custo. O pagamento será feito por visualização, como se fosse um aluguel de um filme. E o FEAPAIS Acontece termina aqui. Mas se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Federação das APAIS, acesse o site. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Obrigada pela audiência e até semana que vem.